Agora o nosso próximo entrevistado é o Paulo Eduardo, vulgo Paulão. Ele que já esteve com a gente em outras missões na África. Agora vai falar um pouquinho pra gente de um projeto que a ONG tem desenvolvido no Brasil. E aí, Paulão, como é que é isso por aqui? Na verdade, nós temos um projeto com orquestra musical para crianças e adolescentes. Um projeto também esporte e vida, que contempla jiu-jitsu e capoeira. E a Missão África, hoje em parceria com a Igreja de Saudar a Terra, tem nos ajudado a desenvolver esses projetos. Aqui em Uberlândia, no bairro do Almir, nós temos mais de 100 crianças e adolescentes matriculados nesse projeto. Então, na orquestra, fazendo aulas de flauta, violão e canto, no jiu-jitsu e na capoeira. E tem também o reforço escolar, reforço escolar e matemática com o Ronaldo, que é o professor da ONG, que ajuda a gente na área de educação lá em Moçambique, nos ajudando aqui agora. São África, além de desenvolver o trabalho lá em Moçambique, também agora desenvolve no Brasil, precisamente aqui em Uberlândia, no bairro do Almir. E mais de 100 crianças estão sendo assim, podendo experimentar já o que às vezes eles nunca poderiam ter. Que é essa questão musical, da cultura. O esporte ajuda muito na disciplina. Então, nesse contexto, o que a gente quer é tirar as crianças do tempo livre, de casa, de ficar na rua, e trazer para dentro do projeto, para aprender algo para a vida, para que ela possa crescer. Experimentando de algo diferente, algo novo. E o que a gente quer, às vezes mais do que fazer um músico, ou fazer um atleta, um lutador, campeão de jiu-jitsu, que é muito bom que isso aconteça, mas de tudo, se isso não for possível, que ela cresça em uma pessoa de bem. Que essa pessoa cresça, que ela se torne um homem ou uma mulher de caráter, educado, que tenha oportunidades na vida e que possa viver os seus sonhos e cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele.